Olá, bem-vindos, aqui é mais um primeiro e bem-vindos aqui ao segundo vídeo de Abandon Disco Criais, gente, aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai estar jogando aqui a noite 2 e eu falei pro Enso como que conseguia fazer pra que a Inbenso tocasse e ele disse que você tem que fazer o jogo não responder de propósito, você teria que clicar na tela de dicas da noite e até o jogo parar de responder que, na teoria, é pra Ames voltar. Então vamos lá, sem enrolação, é pra noite 2. Vamos ver o que vai vir aqui pra gente nessa noite 2 aqui. Espero que não venha muita coisa difícil. Observe a câmera 10, ela desacelera um traje, mas as suas outras defesas vão funcionar nele também. E lembre-se de sempre ser muito cuidadoso, a pedaço de cabeça do pato Donald vai ocasionalmente entrar, desliga uma câmera ou ele vai acelerar os outros trajes. Clica, 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 faz não responder, faz não responder, ok, foi. Abandono Discovery Island. Funcionou! Abandono Discovery Island 1.0.2 não está respondendo, é isso mesmo, o que tem que fazer? Olá? Conseguimos? Abandono Discovery Island está de volta, cara! Ok, eu não calibrei as cores, está muito escuro, velho. Eu tenho duas câmeras pra... duas luzes aqui na minha frente, não dá pra chegar nada. Mas, hey, eu não sou a pessoa que está controlando. Mas, enfim, não se mexam. Eu estou ocupado aqui, porque está tudo escuro. Eu tenho que ouvir primeiro a fone de cá pra poder fazer um negócio. A Lisa falando do... do Oswald. Eu, 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 eu quero dizer, ok. Bem, enfim, mas, o Oswald era um costume não terminado, que está falando de um vestido negativo. A única diferença que ele tem é que as texturas de Oswald não foram terminadas. Ok. E, com isso sendo dito, ele é um personagem preto negro que pode facilmente blundar para a escuridão. Isso aí. Correto. Mesma coisa do Miguel. Beleza. Lisa parou de ligar pra gente. O que você vai fazer? Vamos calibrar as cores. Pronto, calibrei. Agora eu consigo ver até os mínimos detalhes de tudo que eu tenho que ver. Mickey levantou, Mickey levantou esse... Uou, 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 uou. Calma, Oswald, calma. Levantou aí, meu filho. Ai! A câmera não... Não consegui fechar a câmera. Ok, Mickey deitou de novo. Mickey tá cansado. Mickey tá cansado, cara. Levantou de novo. Ok, Mickey... A gente viu que o Mickey é um pouco indeciso. Enquanto isso, eu vou ficar aqui na sala vendo o nada e... Caramba, velho. Realmente funciona a estratégia, velho. Você tem que fazer com que o jogo não responda. Que aí a Emerson vai voltar. Qual a lógica disso? Eu não faço a mínima ideia de como você faz... Como você clica no negócio e faz o negócio voltar, velho. Opa! Ok, ó. Oswald não tá em nenhum lugar. Eu acho que eu posso ficar aqui no centro que dá pra saber se alguém entrou na sala. Se o Mickey entrar na esquerda, eu vou saber. Se o Mickey entrar na direita, eu vou saber. E se o outro de entrar, também eu vou saber. Então, eu acho que a gente tá de boa. Ah, meu Deus. Só tá meio... Só tá meio complicado isso aqui, velho. Ai, minha voz tá falhando. Opa. Agora, agora, agora nada. Cadê? Ó, Mickey vai atacar. Mickey tá nessa feira e ele vai atacar pela... Pela... Pela direita. Não, não é pra direita não. Ele vai atacar pela esquerda. Porque ele tá indo pra... Daqui, pra dar lá pra cá. Então, aqui é o staff area e aqui é o mid-freezer. Tô indo barulho de passos. Eu não gosto de barulho de passos. Eu não gosto de nenhum barulho. Barulhos são... Ruins. Arrumar o meu mouse aqui, que o meu mouse tá meio... Meio ruim aqui. Três da manhã. Tomando metade da noite já, cara. Eu tô confundindo as palavras. Vocês viram que tava ali, né? Oswald. No barulho dos passos. Vi que era o Oswald que entrou. Tá, então... O Mickey foi o segundo. Vai ser o segundo a atacar a gente aqui na sala. Primeiro foi o Oswald. Agora vai vir o Mickey. Ou talvez o Oswald apareça de novo. Talvez o Oswald seja um pouco mais rápido que o Mickey. Mas nada pra se preocupar. A partir da terceira noite, os vão se complicar por causa do mouse. E vai vir outros bichos também, né? Como, por exemplo, o Pateta. E... Eu acho que é isso. Hum... O Mickey tá em pé. O Mickey pode também ter que transportar pra sala, se eu não me engano. Ele não precisa necessariamente seguir um caminho pré-definido. Ele pode simplesmente pular pra sua sala. E isso não é uma coisa boa. Porque a gente não gosta... A gente não gosta de ser assustado do nada, né, cara? Acho que ninguém gosta de ser assustado do nada. Eu tô olhando pra todos os lados. Voltou a câmera. 4 da manhã. Eu tô olhando pra todos os lados pra ver se alguém não ataca em nenhum dos lados. E... Eu espero que nenhum deles ataque em todos os lados, né? Oh, my God, velho. Eu estou com um bocado de medo. Qualquer barulho... Essa não que eu... Eita! Só foi olhar pra sala que o Mickey saiu. Tá, o Mickey tá onde? O Mickey tá... Eu não sei... O Mickey tá em algum lugar. Tá em algum... Esse aqui tinha visto um bicho aqui no chão. Eu tenho que mudar de câmera. Eu tenho que botar no... No character prep. Porque eu acho que é uma câmera mais adequada. Eu acho que deixar a câmera aqui no meio não tem muito problema. Eu acho que dá pra ver os... O Mickey e o Oswald aqui ao mesmo tempo. Então é só esperar eles atacarem. E enquanto isso eu fico aqui conversando com vocês. Porque, caramba, velho. Vai ser difícil. Depois disso aqui. Tá. Ninguém aqui. Barulho de passo pra assustar mesmo. Ambience. Cara, eu tô muito feliz, velho. Conseguimos... Eita, nóis! Olha, a câmera é 10. Eu esqueci disso. Mas acho que a gente tá... Tá de boa, eu acho. Tá, a gente já viu... Eita! Ok. A gente vai... Eita, de novo! Como as dicas lá da primeira noite falaram. Ele pode simplesmente voltar de volta pra sala. 5 da manhã! Ai, vou passar! Ai, galera. Segura em minha mão. A gente vai passar disso aqui juntos. Vamos, galera. A gente vai conseguir. Eu confio em vocês e confio em mim também. Tenho que confiar em todo mundo. Placa Discovery Island. Essa placa... Ai, essa placa. Você é uma placa, placa. Sinta-se ofendida. Sinta-se ofendida com a minha ofensa. Te chamei de uma placa. E o que você vai fazer? Placa. Seria legal se desse pra ligar e se monitora, né? Mas não dá, não. Ok, voltou a câmera. Cara, esse barulho de passo me dá um... Um medo, véi. A gente já sabe quando que o Mickey vai... Quando o Mickey aparece e a placa muda pra... Oi! Tá... Errou! Tomei um pouquinho de susto, ah! Mas ok. Ehehehe! The forest that follows me. Voice line épica do The Face. Hehe. Ok. Era isso. Cutscene. Segunda noite começou a complicar as coisas. Eu tomei aí um susto quando o bicho apareceu e tal, blá, blá, blá. Mas, até agora, eu acho que a gente tá de boa. A gente não vai perder tão fácil assim. E... Então, esse aqui foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio de Abandono Discovery Island. Aqui, meu irmão, que era eu. Então, se vocês gostaram, galera, deixa o seu like. É muito importante pra ajudar na divulgação do vídeo. Pra se não ser divulgado pra muitas pessoas. Inscreva-se no canal se você quiser acompanhar o canal clicando no botão vermelho. Inscreva-se. E se você não quiser perder nenhum vídeo e receber uma notificação toda hora que eu postar um vídeo, É só ativar o sininho e você não vai se arrepender. Tch-tch-tch-tch Só assistir vocês. Valeu, falou e fui!